O curso superior de tecnologia em estética e cosmética equilibra a teoria e a prática desde o primeiro ano do curso, unindo a parte de inovação, pesquisa científica, desde os primórdios, desde o primeiro semestre. O mercado de trabalho para o profissional de estética é um mercado em crescimento. Ele vai se formar um profissional autônomo ou também pode trabalhar numa equipe multidisciplinar. E as áreas de atuação são bem vastas, então ele pode trabalhar com áreas de estética capilar, estética facial, estética corporal, maquiagem, visagismo e técnicas também de embelezamento. E pode também trabalhar com consultorias e com vendas de produtos da área da estética e cosmética. O corpo docente é composto por mestres e doutores. A infraestrutura predial e tecnológica do curso de estética e cosmética está alinhada ao que tem de mais atual do mercado de trabalho. As aulas práticas, os estágios de observação e estágio supervisionado acontecem dentro do nosso ambiente, garantindo que o aluno possa utilizar todos esses recursos tecnológicos que temos aqui. Se você é candidato que tem interesse no curso de estética, você pode agendar conosco uma visita ou entrar em contato pelo e-mail que daremos mais informações para você. Obrigado.